Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ E hoje eu vou trazer aqui pra vocês a continuação aqui da saga aqui Desse jogo aqui do Tabletop Racing World Tour Vamos lá galera, já concluí lá o Clássicos Amador lá do Bicilindro E agora aqui é Corrida de Rua Profissional Vamos lá, o Grande Prêmio Pistão, vamos lá galera Vamos ver aqui se eu me dou bem nessa daqui Tá falando pra eu comprar um carro novo, mas eu não vou comprar não Quer dizer, até tem um carro novo aqui, mas eu vou peidar aqui se eu botar esse carro novo aqui Vamos tentar ganhar um dinheirinho aqui E qualquer coisa eu troco de carro Já upei aqui O carro Já tá legalzão galerinha Deixa seu like aí, inscreva-se no meu canal Deixa aquele comentário bacana se você gostou aí do vídeo Deixa sua sugestão também Vamos lá Acho que é Corrida de Tempo, né Vamos ver aqui Caraca, eu não consegui pegar uma moeda Não peguei outra moeda de novo Eita, tá ruim o negócio, hein Botei um pneu novo no carro Deu um lagzinho aqui, opa, outro lag, o que que tá rolando Vários lagzinhos aqui Eita, bati feio ali Tá lagando muito, filho Vamos lá Tá ruim não, duas estrelas Tá ótimo Vamos lá Agora é modo perseguição Isso aí Vamos ver aqui Troquei de carro aqui Botei esse Porschezinho aqui Vamos ver se o bichinho tem fogo na roda, fião Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, cheguei em segundo dele, acertado na traseira do bichinho. Tá bom, dois estrelas, vamos lá. Isso aí, avante. Liberou ali, ó. Vamos lá, no grande prêmio do pistão. Eliminação, você aguenta a pressão de uma corrida eliminatória? Vamos lá, que é aquela que você vai eliminando, né? Vamos lá, que só tem fera aqui, fio. Só tem fera. Ah, errei. Tô com um mísselzinho aqui. Ah, filha da mãe. Errei. E aí E aí Vamos lá. Filha da mãe. Dois. Assim é bom demais. Primeirão. Porchezinho. Porchezinho. Porchezinho é muito bom. Porchezinho é muito bom. Melhor do que aquele outro lá. Vamos agora aqui para esse... Que é o Drift. Desafio do Drift. Eu não sei se eu tenho coisa para fazer Drift não. Vamos lá. Vamos ver se esse carrinho aqui faz o Drift aqui que está pedindo. Senão eu vou ter que comprar a roda do Drift. Vamos ver aqui se o carrinho faz alguma coisa. Eita. E agora? O fi. Por que que não foi? Não está valendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 filha da mãe trapaceiro ultima volta trapaceiro cheguei primeiro caraca mano no final olha só isso que isso que corrida foi essa caraca no final olha isso não foi nessa não vendo o replay aqui acho que vai ser agora não tá mostrando volta a volta aqui acho que não vai mostrar a situação não então é isso aí galerinha vou ficando por aqui deixe seu like aí inscreva-se no meu canal deixe aquele comentário bacana vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus um abraço e fui e aí 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 e aí